A missão aqui é difícil, vai ter uma missão difícil pela frente. A minha missão, eu não sei, a gente vai pesar ainda, vamos ver quantos quilos eu estou. A última vez que eu pesei estava com 178, vai ter muita coisa para você queimar aí na fornalha. Vamos lá, então, vamos lá. Quem vai acertar você de casa, você que está acompanhando em casa agora. Eu já vou confirmar uma coisa, entre 168 e 178, você vai agora, você vai colocar aí a sua projeção do peso. Não, peraí, vem comigo aqui, o máximo da balança é 150. A gente vai ficar rindo aqui da balança, a gente vai ficar rindo da balança, cara. 175, eu acho que eu tinha 13 anos de idade quando deu 175. Não pode ser agora que vai. Vai ser agora que vai acontecer, né? Aqui vai chegar o teu esforço máximo. Eu quero que tu vá me dizendo. Estou bem, não estou, eu vou ficar montando. Está bom? Vamos começar? Vamos. Só que um pouquinho com falta de ar no final. A máscara, a perna não sentiu, assim, para mim não pesou. O meu joelho que geralmente dói, quando eu caminho muito não doeu. Agora o ar, assim, ficou faltando um pouquinho no final. Então, vamos ver o que o Dodô Diogo vai falar agora. Quem consome mais oxigênio, vive mais. É um dado bem demonstrado pela ciência já. Então, hoje o teu consumo máximo de oxigênio está em 19,1. É mais ou menos uns 90% do esperado para o teu peso, para a tua altura. Mas isso é bem baixo. É bem baixo. Tá? Doze, dezesseis semanas, eu sei que tudo muda. Está tudo diferente. Entendeu? Tanto pelo seu peso, como pelo seu grau de funcionamento. Mas, é um exame normal. É um exame normal que pode melhorar. Condizente com um paciente sedentário. Alguns gráficos aqui, eles são bem característicos de um paciente sedentário. Mas, eu te digo, doze, dezesseis semanas a gente já muda isso. Já tem uma característica diferente. Eu vou pedir o exame de sangue. Eu vou te botar em contato para ir no nutricionista. Eu vou te botar em contato com o Austin para ele te levar lá na academia. Para ele juntar tudo isso. E, no fim das contas, só quem vai ganhar é tudo.